E uma mulher de 36 anos foi morta a facadas pelo ex-marido ontem em Dracena. Segundo a PM, quando a equipe chegou ao local, a unidade de resgate prestava socorro à vítima, que foi encontrada caída dentro de um apartamento com ferimentos de faca na altura do peito. Franciele Silva foi levada em parada cardiorrespiratória ao hospital e não resistiu. De acordo com a PM, o filho do casal de 5 anos disse que o pai tinha matado a mãe. O homem de 44 anos fugiu do local. A PM fez buscas e encontrou o suspeito nesse carro, numa estrada vicinal em Panorama. Ele estava com outros dois homens e confessou o crime. Ele foi preso por feminicídio, os outros homens pelo crime de favorecimento pessoal. O Conselho Tutelar entregou a criança para uma tia.